Jornal da Cidade Oi pra você que se liga aqui no Jornal da Cidade que está começando mais uma semana com os seguintes destaques Prefeitura informa que parte da rua Benedito Baladares está com o trânsito de veículos interditado a partir de hoje para manutenção da via Congresso vai discutir prós e contras para a realização do Carnaval No jogo de entrega da taça de campeão brasileiro, Atlético vira para cima do Bragantino e faz a festa da torcida em dia de recorde de público no Mineirão Tem ainda a previsão do tempo para amanhã Segunda-feira, 6 de dezembro, Jornal da Cidade começa em 30 segundos Sabia que fazendo seu plano Pax Carvalho você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região Ligue agora mesmo, 3822 4050 Plano Pax Carvalho Tradição que gerou confiança O governo de Lavras informa que parte da rua Benedito Valadares está com o trânsito de veículos interditado a partir desta segunda-feira para manutenção da via A interdição será apenas no trecho que liga as ruas Santana e Raul Soares A previsão é de que o trânsito seja liberado até o dia 22 de dezembro A variante Ômicron fez governos de 22 capitais brasileiras cancelarem as festas públicas de Réveillon Agora, a mutação do coronavírus também ameaça o carnaval do próximo ano Oficialmente, nenhum estado cancelou as atividades carnavalescas No entanto, há muita discussão no país sobre os prós e contras da festa de carnaval Mesmo após a vacinação completa de mais de 65% da população e o ritmo avançado da terceira dose Antes de entrar em recesso, o Congresso Nacional também vai discutir o tema A pedido do senador Nelsinho Tradi do PSD A expectativa é que a sessão temática ocorra na próxima semana A última antes do recesso legislativo Com o título garantido após a vitória de virada por 3x2 sobre o Bahia na última quinta-feira O Galo fez, nesse domingo, o jogo da festa diante do Bragantino no Mineirão Uma partida de sete gols, cheia de reviravoltas Mas que no fim teve novamente o campeão brasileiro como vencedor 4x3 para o Atlético diante de novo recorde de público no Gigante da Pampulha Foram 61.573 presentes, com renda de quase 9 milhões de reais Quem levou a taça para o gramado do Mineirão foi o eterno ídolo alvinegro Dada Maravilha Autor do gol que deu o título de 1971 ao Atlético E antes da decisão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, que começa no próximo domingo O Atlético encerra sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio em Porto Alegre na próxima quinta-feira E agora a previsão do tempo para amanhã Segundo informações do Instituto Climatempo, a previsão por aqui é de sol com algumas nuvens E chuva rápida à tarde e à noite Serão 15 milímetros com 90% de chance A temperatura ficará entre a mínima de 18 graus e a máxima de 27 Ventos a 19 quilômetros por hora e a umidade do ar chega aos 51% E assim a gente fecha esta edição do Jornal da Cidade Uma ótima semana para você e até amanhã Tchau! 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 Tchau!